Bom gente, a nossa sala de visitas de hoje é especial, pelo menos quem sabe que eu sou fã inveterada de Alex Gonzaga, né? E ele acaba de lançar pra gente pela MK mais um CD, que é um projeto que está recontinuando. Meio confuso, você já vai entender já, tá? São músicas maravilhosas, lindas, que marcaram vidas, vidas marcaram uma época, responsáveis por conversões, ou seja, o peso espiritual dessas canções é fora do comum. E na voz do Alex Gonzaga, gente, é de chorar de lindo. É tão bom poder estar aqui com você, Alex, pra conversar sobre músicas tão lindas e sobre esse CD que já está sendo faladíssimo. Eu fico logo assim, Alex, quando chega um CD e o pessoal aqui da MK começa a falar, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, já ouviu, já ouviu. Eu falo, opa, o negócio tá bom, aconteceu isso com o seu CD, eu fiquei tão feliz. Bom, que ótimo, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aí na conexão, aqui na nossa sala de visitas. Prazer é meu voltar aqui e falar com você, que com certeza tem tudo a ver também com toda essa história. Eu acho que esse trabalho, na realidade, ele não fala só do meu ministério e da minha carreira, ele fala com a carreira e com o ministério de todas as pessoas que já estão um bom tempo, né, dentro do cenário musical e evangélico, fazendo parte disso. O que a gente quer fazer justamente com esse trabalho, Marina, é voltar um pouquinho no tempo, né, em fazer as pessoas de hoje, os novos convertidos, as pessoas que estão se encontrando no momento com Deus, estão vindo pro nosso meio em fazê-los entender que, desde bom tempo atrás, a gente já tinha boa qualidade de música. Não, presta atenção, tô aqui perguntando, sabe o quê? Eu sempre digo isso, a música evangélica não envelhece. É verdade. Por quê? A palavra de Deus, ela é sempre a mesma, ela não muda, ela permanece. O que envelhece são o quê? Os arranjos. Exatamente. Não é mesmo? A forma de cantar. A palavra de Deus se renova, né, e o que acontece também com o que a gente faz, que é a música, né. Eu sempre falo uma coisa interessante, que até o Mito, que trabalhou na nossa produção, pelo nosso produtor do trabalho, fala, e uma coisa que o Mito fala muito interessante é isso. E quando você pega uma música e regrava hoje, por mais que você não mexa em nada, os timbres são outros, a sonoridade é outra. A sonoridade musical, tecnológica, tudo, né, é outra coisa. Já muda logo de cara, muda sem mudar, é um mistério, né, maravilhoso. A obra de Deus. É, o seu primeiro CD solo foi Canções Eternas Canções, volume 1, não é isso? Exatamente. Depois você fez um outro CD chamado Vão Continuar, e agora você resolveu resgatar esse projeto com Canções Eternas Canções, volume 2, e eu digo a você, estou impressionada, porque você foi mais do que feliz, você foi abençoada na escolha das músicas, no repertório. Foi difícil escolher o repertório. Como é que é isso? É votação? Que música você gosta mais? Que música você gosta mais? Como é que é? Olha, você sabe que essa questão de votação, esse projeto Canções Eternas Canções é maravilhoso. Por sinal, esse nome até que me deu, e eu acho legal sempre falar isso, o pessoal sempre pergunta, porque eu acho um nome muito bonito, né, muito sofisticado, muito legal, que é o Canções Eternas Canções. Foi a Ivelisse, a sua mãe, que deu a gente conversando no primeiro projeto, e ela que passou. A gente começou a conversar algumas coisas, aí canções, canções eternas, canções eternas canções. Melhor do que Pérola, antes da música. É verdade, é verdade. Aí a gente, na realidade, esse projeto não é muito fácil, você imagina quantas músicas bonitas a gente tem aí, de 25 anos pra cá, né? Quantas coisas bonitas a gente... Eu ficaria numa... É, exatamente. Bada na nota, digamos assim. Mas eu também fico. O que a gente faz, Marina, é primeiramente, lógico, pedir orientação a Deus, pra que ele possa estar, de uma forma especial nisso, nos orientando a chegar às músicas. Porque a gente tem uma listagem de mais de 50, 60 músicas no início. E a gente vai pensando, né? A gente vai pensando o que a gente quer mais com perfil, fazendo uma mescla musical pra você não ficar muito... Lento, muito raro. Exatamente. Muito lento. E assim, você também pensa alguma coisa assim de timbre, o que fica melhor na sua voz ou não? Isso não. Isso não. Sinceramente que não. Porque você vai de A a Z aqui, né? Sinceramente. De A a Z. Eu vi aqui, nossa... Eu sou suspeita a falar. Eu sou suspeita porque, olha... Gente, presta atenção. Você chega pro Alex e fala assim, Alex, que música é aquela assim? Ele tá com o braço assim no sofá, tá sem brincadeira. Ele fala... A voz sai assim maravilhosa e ele nem faz força. Fala, que bom. Benção de Deus. Amém, que bom. Então eu não me preocupo com isso, né? Sinceramente não é essa a preocupação. A maior preocupação é justamente definir as faixas que a gente... As faixas etárias que a gente pode falar, né? Esse CD, por exemplo, eu gravo de música de criança, literalmente, de criança, até músicas gravadas por ícones, como o Álvaro Tito. São músicas que mexem com uma... Tem com o São Paulo Brito, tem o Logos, né? Exato. Logos com a música infantil, que poucos sabem. Minhas mãozinhas. Poucos sabem que o Logos fez um projeto infantil. Essa canção, com Deus, que eu te dá vontade de rir. Eu não imagino o Alex, porque a gente quer desvincular o Alex no novo som, né? Mas é... Mas assim, o seu jeito é você. Você não é mascarado nem nada. Você é o que você é mesmo, né? É, graças a Deus. Então, eu fico pensando assim, o Alex entra nas minhas mãozinhas, viu? Foi uma experiência maravilhosa essa. Eu vou te passar isso. Só pra fechar, então, aquilo. Então, tipo assim, tentar agradar a todo mundo. Você falou de AZ, a gente também quer agradar de AZ, né? A gente quer que essas músicas sejam bênçãos, mas quer que ela também tenha... Cada uma fale de uma forma diferenciada com cada tipo de pessoa, né? A gente sabe que cada pessoa gosta de um estilo. Cada pessoa gosta de uma linguagem. O Pedro e o João iam para o tempo. É uma linguagem bíblica, uma linguagem diferente, de repente... É de hoje. Exatamente. Essa linguagem que a gente usa hoje, né? Então, isso é muito legal. Você fez um comentário no início que eu achei muito interessante. É legal isso. Que no primeiro CD, Canções Eternas Canções, você lançou, acho que, três ou quatro músicas de Né. Exato. Que isso, de certa forma, não colaborou com o projeto, porque acabou trabalhando só as músicas inéditas. Exato. Não é? E eu achei bonito você falar isso, porque agora você falou, Marina, agora não. Agora eu botei só músicas eternas. É verdade. Somente as pérolas. Para ninguém ter que trabalhar uma música inédita. Porque não é verdade uma música antiga. Na sua voz passa a ser inédita também. Poxa, com certeza é o que a gente quer, né? O nosso propósito é esse. Você gravou até uma música do Inário Cristão, que é... Oração da Noite. Então... Essa música, por aí, né? Você vê. A gente fez questão de ir lá mesmo. Eu até faço um... Eu dou um toque nos meus agradecimentos. Agradeço até essa... Nos agradecimentos, Gerais. E eu falo dessa música. Essa música eu ouvia quando eu tinha os meus dez, nove, dez anos. No programa do querido. E sempre uma pessoa que foi muito importante na divulgação da música evangélica brasileira. É José Menezes. É verdade. Quem não conhece esse nome de José Menezes, no mercado, foi um cara que depois eu tive o privilégio de trabalhar, aprender com ele quando eu fui diretor artístico de uma rádio aqui no Rio. E é uma pessoa maravilhosa. Eu ouvia o José Menezes na Rádio Relógio, num programa que terminava à meia-noite. Meu pai escutava todo dia aquele programa, aquele radinho de cabeceira, a Rádio Relógio. E ficava, né? E no final ele finalizava com essa música na voz do também inesquecível Feliciano Amaral. Então, para, olha o privilégio que Deus tem me dado, né? Eu quero resgatar isso, eu quero voltar isso, eu quero, eu sempre falo isso com os meus amigos, eu quero que os meus filhos vivam esses momentos de acampamento, sabe? Esses momentos de congresso, para que eles possam ter o prazer de estar na igreja, em todas as formas, né? E isso que a gente quer apresentar para quem não conhece. Que a igreja não seja uma obrigação, seja um prazer, né? Um prazer. Porque servir a Deus é prazer. Exatamente. Não é obrigação. Ninguém obriga ninguém a ser crente. Eu sempre digo isso. Eu te falo que desde os sete anos eu sou de uma igreja, eu estou na minha segunda igreja como membro. Para você ter uma ideia, o tempo que eu fiquei lá na PIVA de Padre Miguel, a qual eu mando um grande beijo lá para o meu sogrão, pastor Euronil, de todos os lados da igreja, hoje eu estou na PIVA do Recreio, lá do pastor Wander, mas é a minha segunda igreja. Eu, desde os sete anos, tive toda essa informação de igreja, de disputar, sabe, todos os congressos lá, batistas e tal. Isso, para mim, para o posicionamento que eu tenho hoje sobre o Evangelho e o que eu quero passar para a minha família, para os meus filhos e para todos os meus amigos, para quem eu possa passar isso, eu falo, olha, é muito bom estar ao lado de Deus, é muito bom ser servo de Deus, porque você tem um diferencial na tua vida, sabe? E sem ser hipócrita, sem falar aquilo que você falou que eu acho legal, eu sou uma pessoa muito autêntica. Então, vivo o meu dia a dia, da forma que vejo que eu me devo seguir, Deus me orienta a cada dia, e eu quero falar essa linguagem, está aí, é um CD que, esse literalmente eu posso recomendar para cristão e pessoas ainda que não conheçam a palavra. É um CD que você pode dar e presentear, são músicas que, com certeza, vão transformar e vão falar de uma forma direta para a vida de todo mundo que eu vejo. E se todo mundo quiser que você vá, mas que você não vá em CD, que você vá ao vivo e a cores nas cidades, como é que faz? Tem que ligar para a GOSPA Brasil. GOSPA Brasil, né? O pessoal da GOSPA está mandando um super beijo para você, já que você está lá com a gente sempre, né? Você liga para aqui, para o Rio de Janeiro, 0 operadora 21, 3325 5934. 3325 5934. Fala lá com quem te atender, quem te atender. Ou pode entrar também no site da GOSPA, que é www.gospaobrasil.agenciamentois.com.br. Ou entra no meu site, www.alexigumazaga.com.br. Muitas formas, mas eu prefiro o telefone direto. Tem vaga na agenda, será? Tem, com certeza que tem. Com fé, com fé tem. A gente faz a agenda de segunda a quinta, deixando sexta, sábado e domingo para as viagens intermináveis do Novo Sol. É, tudo bem, mas é bom, é bom saber dividir, maravilhoso. É, a gente tem um pouco. Alex, quer mandar um beijo especial para alguém? Eu quero sim, quero mandar um beijo para o pessoal lá da minha igreja nova. O pastor Wander, que tem sido uma pessoa maravilhosa comigo, já conhecia há muito tempo. O pastor Sérgio, que é pastor da Juventude lá. O pessoal todo da Fílva do Recreio. A minha igreja eterna, primeira igreja batista no bairro lá de Padre Miguel, da minha zona oeste aqui do Rio, do meu sogro, pastor Eronilde. Minha esposa, que não perde uma sala. Eu não vou te enganar que dificilmente eu consigo assistir o programa, porque uma hora eu estou aqui domingo e você também. Está sempre viajando, chegando ao Rio de Janeiro, né, viajando. Mas a Liana lá em casa com o Rodrigo, com o Alexane, com o Gustavo, a galera toda lá de casa está sempre ouvindo. Um beijo para você, meu amor, meus filhos também, aos meus pais. A todo mundo que colaborou, o Mito, ao Geraldo, ao pessoal do Novo Som, ao pessoal do Iarru, que foram assim pessoas maravilhosas. E, obviamente, a toda direção aqui da casa, né, a Denise, que também está sempre preocupada com o nosso trabalho. Você, que, apesar de todas as suas atividades, também está sempre dando uma olhadinha. Ao pessoal todo aí da MK, que nos ajudou e nos ajuda a conduzir aí, abaixo das mãos de Deus, o nosso mundo. Amém! E agora, gente, chegou a hora, estou esperada, né, vocês vão assistir o clipe inédito do Odeco Gonzaga. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Essa canção, olha, sabe aquela primeira... A primeira frase, você já vai cair sentado. Fica em pé, só para fazer isso. Quando der a primeira frase da música, você vai cair sentado, sentado no sofá. Porque eu estava sentada e estava assim, ó. Quando ele fala, bate no peito, aí você já vai vir. Maravilha! Que Deus possa te alcançar, te abençoar. Um beijo bem grande. Foi bom demais ter você aqui, né? Talvez, uma forma, Marina. É o maior prazer estar com você. Até daqui a pouco, porque daqui a pouco você vem de novo o som, aí depois você vem de novo o Alex, a gente se vê pelo menos duas vezes por ano. Ó o prazer. Bem legal, né? Quando quiser, estamos juntos. Valeu. Então, um beijo para vocês também. Fiquem com esse super clipe inédito pela primeira vez aqui na Atene do Conexão Gosta. Um beijo bem grande. Deus abençoe. Até o próximo programa. Tchau! Bate no peito Veio sem jeito Teu coração Em teu silêncio O tédio imenso Só diz ilusão Diga pra mim O que que há Conheço? Conheço alguém Que pode dar Plena paz Solução Salvação Não há trevas que ele não possa dissipar Nem tempestades Nem tempestades que ele não possa acalmar Nem barreiras que possam conter Seu amor Não há nada que possa essa luz apagar Outra verdade Outra verdade que liberta Jamais haverá Ele é tudo o que falta em você Ele é Jesus Mãe 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 Bate no peito Meio sem jeito Teu coração E teu silêncio O tédio é imenso Só a desilusão Mas diga pra mim O que é que há? Conheço alguém Que pode dar Plena paz Solução Salvação Não há trevas Que ele não possa dissipar Nem tempestades Que ele não possa acalmar Nem barreiras Que possam conter Seu amor Não há nada Que possa Essa luz apagar Outra verdade Que liberta Jamais haverá Ele é tudo Ele é Ele é Ele é Jesus Bate no peito Meio sem jeito Teu coração Seu amor 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 Preciso Preciso de você Preciso de você